Rodovinha, tinha que começou a falar de carnaval aqui na região e hoje começou o carnaval, a operação carnaval, melhor dizendo, realizada pela polícia rodoviária nas rodovias de toda a região. Fiscalização foi intensificada devido a esse período de alguns dias de folga para quem vai descansar no período do carnaval. Vamos lá para Presidente Prudente, repórter Jota Abreu, está lá na base da polícia rodoviária na Raposo Tavares e ao vivo conversa com a gente. Eu sei que já pegou todas as informações para passar para a gente, Jota, e me conta uma coisa, quais são os piores horários de mais movimento para quem vai pegar a estrada? Boa tarde. Boa tarde para você, Casa Grande, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no SBT Interior. Olha, as concessionárias que administram as rodovias da região e também a Polícia Militar e Rodoviária já disseram que hoje, a partir das 3 horas da tarde, já começa a ficar bastante movimentado as rodovias. Amanhã o horário de maior movimento será das 6 horas da manhã até as 2 da tarde, principalmente no sentido capital e litoral. Na terça-feira, inverte, aí a volta, que deve ter um aumento de tráfego das 10 da manhã até as 6 da tarde e na quarta-feira de cinzas, esse horário maior é das 9 da manhã até as 5 da tarde, com bastante carro aí pelas rodovias da região. A Polícia Militar está fazendo uma operação especial, aumentou a quantidade de policiais ao longo da pista, viaturas, abordagens e também os atendimentos nas bases operacionais. O objetivo é sempre combater práticas criminosas, mas é claro também ficar de olho nos abusos dos motoristas para evitar acidentes, né? Então o motorista tem que ter muita atenção, respeitar os limites de velocidade, não pode ultrapassar em local proibido, precisa sempre usar o cinto de segurança e, claro, nada de combinar álcool e direção, a gente já sabe, mas é sempre importante reforçar. Segundo as concessionárias, o aumento de movimento nesses dias de carnaval nas rodovias deve ser entre 10% e 25% em relação aos dias normais. Casa Grande, voltamos com você aí no estúdio. Vou pedir licença pra você, Jota, dá um passinho pra sua esquerda pra mostrar o movimento, como é que tá aí atrás, o Altair Vieira vai mostrar pra gente, a gente tá observando aí quem tá no sentido interior capital, que tá pegando ali quem tá vindo de Mato Grosso do Sul, passando por Prudente, indo sentido ali a região de Assis, Ourinhos, Bauru e também a Grande São Paulo. Polícia fazendo fiscalização e isso que é importante pra fazer com que o trânsito fique ainda mais seguro ao longo desse feriado. Quem vai pegar a estrada, muito cuidado e muita responsabilidade. Obrigado, viu, Jota, pelas orientações e pela participação aqui com a gente.